Trazendo informações de Capitólio, nesta terça-feira, 14 de novembro, a Câmara Municipal de Capitólio fará a devolução de mais 120 mil reais para a Prefeitura de Capitólio. Como sugestão, os vereadores estão indicando que 100 mil reais sejam destinados para a Santa Casa de Capitólio e que 20 mil reais vá para a SEC, a Associação Estudantil do Município. Bem, os vereadores informaram também que estão mantendo o contato com as demais entidades e associações de Capitólio para que no restante do ano possa haver algum tipo de ajuda também para as entidades que ficarem prejudicadas com a falta de repasses por parte da Prefeitura. Gabriel Sansoni, presidente da Câmara dos Vereadores de Capitólio, divulgou um vídeo onde ele fala sobre o repasse de 120 mil reais e de como a Câmara está adiando, adiando seu planejamento para socorrer algumas lacunas deixadas pela administração municipal. Após muito estudo, muitas readequações, readequamos várias ações que a Câmara poderia fazer e abrimos mão. Achamos que nesse momento é o momento que vamos canalizar todas as forças das nossas entidades, associações, que tanto estão precisando, né, diante do momento que o Capitólio vive. E assim sendo, vamos passar aí 120 mil reais para a Prefeitura, sugerindo que a Prefeitura faça a devolução de 100 mil para a Santa Casa e 20 mil para a ASEC, Associação dos Estudantes de Capitólio. Essas duas entidades e associações estão passando uma grande dificuldade nesse momento e prestam um grande serviço para a nossa cidade. Peço a toda a população, né, que é decisão, a caneta de estar na mão do prefeito, para que nós cobremos do prefeito, para que ele acate essa sugestão nossa e repasse a Santa Casa e a ASEC. É, vamos continuar aí vigilante, né, não vamos desistir de Capitólio, continuemos vigilante em todas as ações nesse momento que o Capitólio tanto está precisando. Agradeço aos vereadores pelo apoio, né, que nós temos tido aí e seguimos em frente. E dias melhores venham para a nossa cidade. Obrigado.